E um, e dois, e três, e... Oi, gente! Tudo bom por aí? Aqui tá mais ou menos. Por que que tá mais ou menos? Porque eu acabei de entrar no meu inferno astral. Pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 6 de janeiro. Só que esse ano meu inferno astral se antecipou. Por que que eu tô querendo dizer isso? Porque ontem o meu celular caiu no chão. Se spotifou. E agora ele não funciona mais o touch, gente. Tô muito chateado. Tô muito chateado, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje são algumas dicas que eu vim trazer aqui pra vocês. Que eu acho que vocês deveriam saber. E aí, tanto meninas como meninos podem assistir esse vídeo, tá bom? Então chega de enrolação. E se vocês quiserem saber quais são as minhas dicas, é só continuar assistindo ao vídeo. Sempre que eu vou cortar a cebola, eu choro. Então pra você não chorar mais enquanto você corta a cebola, É só você levar a cebola ao forno. Ou... É só você levar a cebola no freezer por mais ou menos 2, 3 minutinhos. A cebola não pode congelar, tá? Senão ela vira uma enhaca depois na hora de picar. Leva ao freezer por 2, de 2 a 3 minutinhos. Retira do freezer. E aí você pode picar normal. E não tem choro mais. Acabou o choro. A segunda dica é como descascar o alho em 30 segundos. Então você leva o alho ao micro-ondas por 30 segundos. Ele vai dar uns pipoquinhos mesmo, mas é normal. Você retira ele. Ele vai estar muito quente. Então cuidado. Retira o alho. Espera ele dar uma esfriada. E aí é só você abrir ele que ele vai descascar na sua mão. Você não vai precisar de faca. Ele vai ficar meio molenguinha mesmo. Depois ele vai dar uma endurecida, mas não vai ficar duro como ele era inicialmente, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais molinho. E vai sair uma fumacinha também dele dentro do micro-ondas, mas isso é normal, tá? Não tá pegando fogo. A terceira dica eu aprendi com a minha mãe, que é como ferver a água mais rápido. Eu fiz o teste das duas formas. Tampado e destampado. Tampado, a água levou mais ou menos 30 minutos pra ferver. E destampado, ela levou 15 minutos pra ferver. Eu tampei com um prato. Você pode tampar também com a tampa do bule, ou da tampa da panela, ou do que for, tá? Eu usei o prato porque o prato aqui é bem resistente e a gente sempre usou o prato e nunca aconteceu dele estourar. Agora, se o seu prato, você vê que ele não é tão resistente assim, você usa a tampa da panela, tá? Usa uma tampa, mas você vai... faz o teste aí que você vai ver. A água tampada ferve mais rápido do que a água destampada. Quarta dica, sabe aquela borra de café que quando a gente faz o café de manhã cedo, nosso pai e nossa mãe faz o café, e aí fica aquela borra ou no quadro de pano ou no quadro de papel? Aqui a gente usa o quadro de pano porque pra gente o gosto fica um pouco mais gostoso quando é de pano do que quando é de papel. Mas não tem problema, tá? Depois que você pua o café, retira a borra, deixa esfriar e aí você usa essa borra. Você pode usar essa borra três vezes na semana como um peeling facial ou até mesmo pra amenizar estrias. Você passa massageando no local. Eu fiz no rosto. Eu fiz no rosto, passei, fiz uma leve massagem com a borra de café, deixei agir por um minuto e enxaguei na água fria. Você pode fazer esse procedimento também nas estrias que ele ameniza as estrias, tá? O pó de café, além de clarear a pele, ele é um ótimo cicatrizante e ele previne as rugas. A quinta dica é o vinagre. Sabe quando fica aquele cheirinho forte, tanto na geladeira como no micro-ondas? É só você pegar um vinagre branco, embebedar um pano úmido com o vinagre branco, fazer a limpeza normalmente do seu eletrodoméstico. Deixa uns dois minutinhos pra sair o cheiro. Não vai ficar com cheiro, tá? Deixa evaporar o vinagre. E aí depois é só você utilizar o normal que ele não vai ficar mais com cheiro. Geralmente isso acontece quando a gente deixa peixe na geladeira ou a gente esquenta mesmo o peixe no micro-ondas. Aí fica aquele cheirinho. Então é só você fazer a limpeza com o vinagre branco que ele remove todo o odor. A sexta dica é só daquela tesoura que você tem na sua casa que ela tá quase na beira da morte e não corta mais nada. Com esse truque você vai conseguir amolar a sua tesoura e vai poder utilizá-la por muitos e mais tempo. Vai precisar apenas de um copo de vidro. De preferência seja um copo de vidro que vocês não usem mais, tá? Pega o copo de vidro. Eu usei esse copo de vidro que é um copo de geleia. E aí você vai beliscar a beirada do copo com a tesoura. Faz isso por 20 vezes. A sétima dica é sabe quando você tem aquela calça jeans que te salva? É aquela calça jeans que você ama e te salva quando você precisa ir pra algum lugar. Coloca aquela calça e ela cai perfeita no seu corpo. E aí você vai ver que essa calça tá com o zíper. Sabe quando o zíper você sobe e ele desce sozinho? E aí você tá sem tempo de levar a calça na manicure. E aí você tá sem tempo de levar a calça na costureira. Então basta você pegar essa argolinha de um molho de qualquer chave que você tem aí na sua casa. Passar a argolinha pelo buraquinho do zíper. Fechar o zíper normal e prender ele no botão e fechar a sua calça. Prontinho, agora o zíper não vai ficar descendo mais. Por falar em zíper, sabe quando ele emperra tanto o zíper da calça, da bermuda, da bolsa, que ele emperra que ele não quer nem abrir nem fechar? Basta você pegar um grafite desses de escola mesmo, um lápis. Passar sobre o zíper e aí você vai poder fechar ou abrir normalmente. Passar sobre o zíper. Então esse foi o vídeo de hoje, se deixar esse vídeo eu vou ficar com duas horas, porque o que mais tem é diquinhas pra ajudar a gente no dia a dia. Conta pra mim aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou, que eu vou adorar saber. Eu publiquei esse vídeo lá no Facebook, se você ainda não me segue no Facebook, é facebook.com.br leokink com dois g's. Clica lá na publicação que eu deixei em gostei e marca quem você quiser que saiba dessas diquinhas, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Aproveita, dá um joinha aqui embaixo pra eu saber que vocês gostaram e se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E agora eu vou embora porque o meu vizinho resolveu ligar o forró bem alto. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!